O que eu viajava pela estrada de ouro, sim O que eu avistava a figura de um menino E corria pra porteira, depois vinha me pedindo Só que o anote tomou, não lembra eu me dano Quando a moeda passava e a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saía doando Obrigado, goiaceiro, que Deus vale acompanhando Aquele ser tão forte, a beleza de amor Nos caminhos dessa vida, muito espinho encontrei Mas nem o caso mais triste do que esse eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu fiz meio Vendo a porteira fechada, o menino abri Apeguei o meu cavalo, cheguei o peraixão E uma mulher chorando, eu quis saber qual a razão Goiadeiro chegou tarde, beija-cudo no estradão Quem matou o meu filhinho, foi morto e morreu Lá pra banda de ouro o meu filhinho, levou o lugar do seu vale Quando eu passo na porteira, a cerveja é a sua imagem O seu ronjido tão triste, mas parece uma mensagem Aquele ronjido tão triste, mas parece uma mensagem A coisinha do cidadão, meu pensamento não sai Eu já fiz um duramente, que não me esqueço jamais Sem que meu gado estou e eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, beijando o morro Eu já fiz um duramente, que não me esqueça Obrigada